Agradecer a todos os vereadores e vereadoras pela aprovação do requerimento 149, objeto da Comissão de Segurança Pública, onde buscamos uma tratativa para melhor vivência dos moradores do Expoente e do Monte Castelo. Questão de segurança pública principalmente, pois tem-se notícia que muitos faccionados, muitos traficantes, vagabundos, estão obrigando pessoas de bem, trabalhadores, pais de família com crianças pequenas, a deixar o local para uso dessa marginalidade. Então, em conjunto com as instituições de segurança e essa casa legislativa, nós buscarmos uma condição melhor de vivência daquela população. Requerimento número 149, autor, vereador Adão Teodoro, vereador Aderbal da Silva, vereador Kleber Fossá. Requerimento ao senhor major Rafael Antônio da Silva, comandante da Polícia Militar, ao senhor Rodrigo Moura, delegado da Polícia Civil, e ao senhor Luiz Antônio Stob, comandante da Guarda Municipal, requerendo-lhes que seja feita uma audiência pública para debater sobre a segurança dos bairros Expoente e Monte Castelo. Encerrada a votação. Requerimento aprovado por unanimidade.